Frutas e verduras ficaram mais baratas por causa da redução da inflação. Vamos acompanhar com a Patrícia Piazza? Olá, exatamente. O mês de junho teve uma deflação de 0,8%. É a primeira deflação aí desde setembro de 2022. E a gente está aqui na Seasa porque itens da cesta básica impulsionaram aí essa queda, né? Junto ali também com o preço dos combustíveis. As frutas são destaque aí nessa queda de preço no mês de junho. Estou aqui com o Josué Lopes, que é gerente técnico da Seasa. Josué, conta pra gente, realmente teve essa queda nas frutas? Qual a fruta aí que ajudou bastante nesse índice? O destaque é a melancia, o abacaxi, a laranja, a poncã, que ainda está na safra, até agosto ainda tem a tangerina poncã. No geral, as frutas caíram de preço. Então é o mamão, a laranja, como eu já citei. Tem um motivo especial pra essa queda? Já é o período previsto, né, como são produtos sazonais. Então é essa época, é a época em que esses produtos estão sempre em oferta maior, em maior produtividade. E isso reflete aí na queda dos preços. A queda do dólar também tem contribuído pra queda nos preços de alguns alimentos? Até porque muitas vezes os insumos, né, que se usa ali no campo são comprados em dólar. Olha, afeta na questão do custo de produção, mas o que vai regular os preços aqui é a oferta e a procura. Mesmo que às vezes o custo fica muito alto para quem produz, mas aí ainda isso às vezes não reflete no preço do dia. Porque o que vai realmente é a oferta e procura que vai prevalecer nessa questão. Os itens da cesta básica de 13 itens, 6 tiveram queda. A gente tem alguns itens como, por exemplo, a batata, a cebola, o tomate. Esses produtos também tiveram queda? Exceto o tomate. O tomate está ligeiramente com preço mais elevado. Agora, a batata registrou uma queda de 20%. E os demais produtos, apesar desse período, alguns produtos deveriam estar um pouquinho mais elevados, mas não estão. Estão com os preços em valores intermediários, que estão aí bem acessíveis para o consumo em dólar em geral. Hoje, quem procurar produtos aqui que quiser economizar, o que está mais em conta? Olha, aboba cabutá, gilol, quiabo, avage caiu de preço, a beterraba, cenoura, mandioca. Esses produtos estão todos com preço bem em conta. O repolho também. A gente teve um período favorável. Normalmente vem o frio e as geadas atrapalham um pouco a produção. Por sorte, Goiás não teve geada e isso também foi favorável. Esse ano foi um pouquinho diferente dos anteriores, porque não teve aquele frio pesado e tudo, que isso afetaria, sim, diretamente alguns produtos. Mas isso não ocorreu. Tiveram essa temperatura, essas quedas de temperatura, principalmente na madrugada, mas não o suficiente para trazer um reflexo na questão da produção. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Patrícia. Fica aí a informação, ou seja, a gente precisa aprender a comprar o que está mais barato, deixar aquilo que está mais caro, trocar, né? Hoje, comprou o tomate, está mais barato? Leva. Está mais caro? Não leva. É começar a substituir para a gente não ter problemas. Obrigado, Patrícia.